Atenção você que tem material eletrônico para descartar. Amanhã vai ter um ponto recebendo os equipamentos aqui em Maringá. A ação é do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis. O Geovan Petri tem as informações. Nesta terça-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde, quem tem algum lixo eletrônico poderá trazer e fazer o descarte de forma correta aqui na Praça da Prefeitura. O Glicério Rampaz, diretor do Sescap. Bom, Glicério, de que forma pode ser trazido este material para cá e quais são os materiais? Então, esse material pode trazer de carro de qualquer jeito, na verdade, porque a gente vai fazer a angariação desses elementos eletrônicos, esses equipamentos, e depois para poder mandar para a cooperativa, que a gente já tem a parceria, eles já têm todas as licenças ambientais disponíveis para esse tipo de descarte ecologicamente correto. Então, a única coisa que a gente pede atenção para a população é que a gente não vai aceitar lâmpadas, tôners e pilhas, né? Então, é somente o que tem parte eletrônica. A dona de casa lá tem uma batedeira, pode trazer? Sim, tudo que tem componente eletrônico pode trazer. Micro-ondas, batedeira, televisão principalmente, né? Uma coisa bem importante, celular também, é que tem aquela parte eletrônica, também pode trazer. Tudo que tiver parte eletrônica pode ser trazido para a gente. A gente pensa, assim, nesse descarte ecologicamente correto, justamente para ajudar as pessoas que muitas vezes não têm um ponto de descarte. Então, a gente faz pelo menos uma vez por ano, já é o sétimo ano que a gente está fazendo, já arrecadou mais de 50 toneladas de produto eletrônico, né? Então, isso ajuda as cooperativas também. O associativismo através do Sescap, que a gente faz isso em prol das empresas de contabilidade e de assessoria e perícia. Se isso for descartado de forma incorreta, isso pode ir para o lençol freático, porque isso solta elementos químicos nocivos à saúde humano e animal também, né? Então, isso seria ideal trazer para a gente que a gente vai dar a destinação correta para eles.